Onde você estava? Onde eu estava? Eu estava pensando em você. Inspirado na obra do escritor Marçal Aquino, o filme é um drama romântico. Um triângulo amoroso que se forma entre Galbi, um fotógrafo de passagem pelo interior do Amazonas, vivido por Gustavo Machado, a cobiçada Lavinia, papel que deu a Camila Pitanga o prêmio de melhor atriz do Festival do Rio de Janeiro no ano passado, e o pastor evangélico Enani, personagem de Zé Carlos Machado. Nós não vamos permitir que a força das trevas ocupem o nosso espaço. O marido religioso acredita que é possível consertar as contradições do mundo, mas será que ele continuaria tão seguro se recebesse as piores notícias dos lábios de Lavinia? Como se já não bastasse esse mercúrio e o assassino que já foi colocado nas nossas terras. Agora esse desmatamento. Acho que eu tenho que arrumar um advogado. É a coisa mais sensata que eu posso fazer. Eu não fiz nada, cara.